Não me deixe, Frederico. Ainda que não me ame, apenas me deixe amá-lo. Adeus. Pelo amor de Deus! Não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem? Não vê que Deus até fica zungado vendo alguém abandonado, pelo amor de Deus. Ao nosso Senhor, pergunte se Ele produziu das trevas o esplendor. Se tudo foi criado, macho a fêmea, o bicho a flor. Criado pra adorar o Criador. E se o Criador inventou a criatura, por favor. Criado pra adorar o Criador. Não, nosso Senhor, não há de ter lançado em movimento terra e céu Estrelas percorrendo firmamento em cada céu Pra circular em torno ao Criador. Não será do Deus Que criou o nosso desejo, é tão cruel Mostra aos pais onde chove o leite e o mel E se jazão de Deus Amor de Deus! Não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem Não vê que Deus até fica zingado vendo alguém Quando o nado Pela morte de Deus Amém.